In, on, at são preposições muito parecidas, mas pense da seguinte forma, eu gosto de resumir disso, porque in, on, at pode ser usado para lugares físicos, situações lógicas, informações, para falar de tempo, local, espaço, but bear in mind que as informações que vão estar conectadas com cada uma delas são diferentes. In, eu sempre vou estar usando para qualquer tipo de informação que não é muito específica. Posso usar o on para falar de algo que tem superfície. O at eu sempre vou estar usando para horas, direço completo, ou posso estar falando de quando você está posicionado perto de algo ou alguém. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e bata o sininho para sempre receber notificações fresquinhas de qualquer conteúdo novo aqui da Londo Live. See you, my friend!